Oi, vocês estão bom? Eu sou o André. Eu sou a Vitória. E esse é o Conhecendo São Paulo. Viemos jantar no Bom Bolls. É aqui em Santo André, nós vamos deixar o endereço aqui embaixo. Nós já viemos aqui uma vez e... Adoramos. E hoje viemos repetir e trazer vocês junto com a gente. O atendimento do pessoal, se continua o mesmo, é sensacional. Gente muito bacana, tudo muito fresquinho era na época. Isso não é jabá, eu já falei pra vocês. A gente só vai num lugar, fala sobre ele porque a gente gosta. A casa é deliciosa, super aconchegante e as comidas maravilhosas. Então, vem com a gente conhecer o Bom Bolls em Santo André. E agora a gente pediu um pouquinho, a gente pediu um limpo, a gente pediu um chá de risco, um mel e um jantar. Vamos ver como vai ser, vamos esperar chegar e a gente mostra pra vocês como vai ser. E nossas comidinhas chegaram? De verdade, chegou a metade. Chegou a metade. A gente tinha pedido poke e como eu tenho feito pelo aplicativo, eu não enviei. Acabei não enviando e aí só veio um pedido. Exato. Nós pedimos dois poke montados e um wrap, 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 wrap. Não sei como é que fala isso aqui. De salmão. Então... A gente vai começar com medo. A gente vai começar com medo. A gente vai junto. Ou então a gente vai junto. Olha, esse é bom, esse negócio. A gente já veio aqui uma vez, né? E era bom. E a gente já pediu em casa aqui. E a gente pediu em casa também. Vamos ver. Você continua do mesmo jeito, então continua muito bom. Olha a sua cara. Vamos ver. É tão crofinho. Eu não sei descrever, é só muito bom. A gente pediu aqui um... Eu já falei, né? Eu não lembro se a gente falou. Um chá de hibisco. Um chá de hibisco com mel e limão, se eu não me engano. Que é um chá da casa. Um chá da casa. E o wrap é tudo espetacularmente crocante. A salada tá muito crocante. O salmão tá super bem temperado. Tá muito gostoso. Sensacional. Pronto. Hum? Hum? Meu Deus. Eu vou ver que é sensacional. Eu experimento aquele ali que você vai comer primeiro. Coma com você, que vai merecer dentro. Tá bom, tá bom. O melhor que vai chegar é quando o coco tá chegando. Porque chegou o nosso coco. Na verdade o meu, né? Porque o dela já tinha chegado. Bom, o meu tem cogumelo. Tem manga. Que que é isso? Isso é pro punha. Punha baby, que eles chamam. Tem essa castanha apimentada. Porque da outra vez que eu peguei, tava muito apimentada. Mas acho que eu peguei em dobro. Tem cream cheese. Tohan, né? Lá embaixo. E aqui tem aquelas algas que eu gosto. Nori. Isso. E o seu? O meu tem rabanete. Manga. Tomatinho. Point cheese. Esse aqui que eu não lembro o nome dele, mas é tipo um molhinho de abacate. Abacate. É bem interessante o sabor. É... A castanha de caju. Amendoim. O gohan. Cebolinha. E o atum. Que tá bonitinho. Fresquinho. Isso aqui é... Salmão. Desculpa. Salmão. Eu também tenho salmão. Vamos ver então. Começa você. Ah, e aqui eles trazem os molhinhos. Que é tipo um molhinho shoyu. A parte. Tá tudo certo. Tá muito bom. A diferença do quente pro frio com o... Com o... Com o... Com o cogumelo, que lá vem ela acabar o meu antes que o meu dá. Aham. Por quê? O meu sempre melhora. É que eu esqueci de pedir o cogumelo. Faz toda a diferença. Eu acho que... Vale muito a pena. Vale muito a pena. Incrível. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Curte nosso vídeo e compartilhe. E vê aí se você já é inscrito. E esse foi o vídeo de hoje. Nós viemos aqui em Santo André. Do Bow Bowls. Um lugar sensacional. Um lugar bem aconchegante. Um lugar bem pequenininho. O atendimento é muito legal. O atendimento é bem gostoso aqui. Ele é bem atencioso. Pelo menos no dia que a gente está. Hoje é uma quarta-feira à noite. Dia 7 de setembro. Dia de feriado. Mas não está cheio aqui. Tem umas duas ou três meses aqui. Então o lugar é gostoso. A música aqui faz o ambiente ficar sensacional. Sim. E nós já tínhamos vindo aqui. A gente pede às vezes primeiro daqui de casa. E é sempre muito bom. Tanto pedido em casa quanto aqui. E aqui tem um gostinho diferente que está sempre muito mais fresquinho do que em casa. Porque até chegar em casa demora. E aí as coisas acabam murchando. E aqui é sempre tudo muito crocante. Muito fresquinho. O peixe mesmo está extremamente fresco. E gostoso. Nós compramos um... Não é... Isso aqui não é um trabalho não, tá? Nós compramos esse livro. Não é um trabalho não, tá? Nós compramos esse livro. Quem sabe um livro. É... Esse livro. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Não podia também falar. Tem mais um. Tem mais um. Ele é um livro com várias promoções. Na região onde você pode ser. A gente está ali. E nesses lugares aqui. E tem essa. Essa. A promoção dele. Pela. Você pega um. Aí é rato. Aí é rato. Aí você vai descartando um. Um. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Vamos deixar um pouco disso aqui. Aqui na região da P GDC. O que eu measurei com vocês. Uma playlist. Um vídeo. Um vídeo. Mas vai ser legal. Vamos deixar aqui todos os restos que nós tem. De … Um beijo. Ou desagrar mais nas redes. Escrever no canal. E não boy no canal. Curte nosso vídeo. Compartilha lá no WhatsApp. E até o próximo vídeo.